Mulher, tu tá aí com o cabelo ressecado, sem vida, quebra disso e já não sabe o que fazer? Então continua assistindo porque esse vídeo é pra você. Nós vamos fazer uma hidratação hoje caseira, muito top. Tá com pouco dinheiro pra gastar com o cabelo? Eu tenho uma solução pra você. Compra aquela hidratação baratinha que tu viu no mercado que hoje vamos dar uma potencializada nela com o produtinho que você tem em casa, o açúcar. E aí meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu pareci assim, com esse cabelo precisando dar uma hidratada. E como vocês já viram aí na introdução do vídeo, eu vou hidratar o meu cabelo com açúcar. E eu peguei uma hidratação bem baratinha. Espero estar ajudando vocês, porque eu sei que tem muita gente que não pode estar gastando dinheiro, assim, com cabelo. E essa hidratação aqui que eu peguei, ela foi R$9, se eu não me engano, foi meu marido que comprou pra mim. Foi outro, foi R$9. E o açúcar é uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa. Então eu vou hidratar hoje o meu cabelo com essa hidratação caseira. Eu espero que vocês gostem. Espero estar ajudando vocês a recuperar o cabelo. E como vocês podem ver aqui, meu cabelo tá bastante ressecado. Tá com muito frio, sem definição nenhuma. E eu vou fazer essa hidratação hoje, para ajudar a revitalizar. Eu já entupi ele de óleo. Passo antes de dormir. Então ontem, antes de dormir, eu tô aquele óleo nele, pra ele dar uma revitalizada. E agora eu vou fazer essa hidratação caseira. Eu espero que vocês gostem. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E bora pro vídeo. Como só tinha um restinho de hidratação, eu juntei o açúcar diretamente no pote. E comecei a mexer para misturar a hidratação com o açúcar. Antes de passar a hidratação, eu lavei todo o meu cabelo com shampoo. E aproveitei para passar a hidratação dentro do box mesmo. Porque ela suja o chão um pouquinho. Eu comecei a aplicar sem muita regra. Separando algumas mechas. E aplicando o produto em todo o cabelo. Aproveitei para dar uma desembaraçada nele. Gente, sério. Eu sou a louca das sacolas plásticas aqui. Não deixo uma. Sempre tô jogando lixinho fora. Então, o que eu achei foi esse plástico filme pra poder colocar na cabeça. Gente, eu acabei lavando o cabelo. Depois de 10 minutos, eu com aquela hidratação, lavei. E agora eu vou finalizar. Fazer uma finalização bem rápida. Marquei com vocês. Hoje, eu vou usar esse creme aqui. Da Salomani. É um creme de pentear de coco. Eu nunca usei esse creme aqui. Eu vou usar pela primeira vez hoje. E vamos lá finalizar esse cabelo aqui. E vamos lá. 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 Eu gostei. E vamos lá. os cachos. Hoje, quando eu fiz. o cabelo do Luiz. E eu espero que eu fiz. E eu espero que eu tenha ajudado. ajudado a vocês. recuperar o cabelo. de vocês também. um super beijo. e até o próximo vídeo. tchau. 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 tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.